Ai, mas sabe, aquele dia assim foi ótimo, né? Ei, você é cego, não tá me vendo aqui não? Sai do meio do caminho. Mas nossa, Thalita, meu amor, o que você veio fazer aqui? Nossa, Fernando, você por aqui, mas você não tinha me contado que você é um servente? Mas Thalita, meu amor, é uma profissão digna, eu tô aqui trabalhando, aqui eu vou fazer um buraquinho aqui e depois eu vou mexer na calçada. Não, Fernando, eu tô muito decepcionada com você, porque você me enganou. Você falou pra mim que você era um engenheiro rico, e olha só pra você, você não tem nem um monte de cair morto, é apenas um servente. Amiga, não fala assim com ele, não trata ele assim, amiga, é um serviço digno. Não, cala a boca, Thaynara, é por isso que você tá solteira, porque você fica defendendo esse tipinho de gente, é isso que você merece. Quer saber de uma coisa? Eu não quero mais nada com você. A partir desse momento, a gente não tem mais nada, porque é isso que você merece. Você me enganou, você mentiu pra mim. Mas você tá de brincadeira, né, Thalita? Você vai terminar comigo só por causa disso? Mas é claro, Fernando, que eu vou terminar com você, porque você é um baita de um mentiroso, e eu mereço alguém melhor do que você. Não um servente, eu mereço alguém que seja milionário, mas você é um pobre, você não tem nem onde cair morto, né? E eu não vou ficar com você. Oi, engenheiro. Com certeza, aquele ali deve ser o engenheiro, né? Quer saber de uma coisa? Eu quero conhecer ele. A gente namorava? Você quer conhecer ele? Não, não, Fernando, a gente namorava, porque agora eu acabei de terminar com você. E eu preciso conhecer alguém como ele, né? Que ele deve ser o engenheiro de verdade, não você. Então, por favor, me apresente ele, que eu quero conhecer ele. Eu não sei o que você quer realmente, então eu vou lá chamar ele, né? Tá, vai logo que você tá demorando demais, Fernando. Nossa, ele só me faz passar raiva, você viu, né, amigo? Oi, engenheiro, terminei aqui, ó. Não, não, não me chame de engenheiro. Mas como assim? Eu tenho um plano. Tá vendo aquelas meninas ali atrás? Sim. Tá vendo aquela menina de preto ali? Sim, estou vendo. Ela quer sair com você. Mas como assim? Não, relaxa que eu tenho um plano. Hoje você vai ser o engenheiro na obra. E eu engenheiro? Eu não tenho nem pinta de engenheiro. Não. Ó, lá dentro do meu armário. Sim, nem na... Tem uma jaqueta. Tá. Você ainda não é? É, eu gostei do servente hoje. E eu vou usar aquela roupa chique. Vai, hoje você vai. Vou lá, então. Nossa, tá lindo o que você tem. Isso daqui é o que eu não posso ter, amigo. Ai, a minha garota é o que eu não posso ter aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não posso ter aqui. Não, 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 não. Então, Kalita, esse daqui é o Wesley. Tá bom, tá quieto. Muito prazer, Wesley. Mas, né, eu me chamo Kalita, tá bom? Tudo ótimo. É, na verdade, eu gostaria de conhecer a obra, né? Pelo bispo que você trabalha bem. Amiga, para com isso. Você acabou de terminar com ele, já tá se oferecendo pra ele? Cala a boca, Tainara. Fica na sua. Mas eu mostro a obra pra você. Vamos lá olhar? Ah, então vamos lá. Nossa, mas por que que você mentiu que você é o servente se você é o engenheiro da obra? Eu sei disso. Mas é porque ela tinha que gostar de mim, pelo que eu sou, pela minha pessoa. Não pelo dinheiro que eu tenho ou pela fama que eu tenho. E se ela acha que eu sou um servente, ela quis assim. Meu Deus do céu. Eu fiquei muito triste pelo que ela te fez. Mas você não precisa ficar triste, não. Porque eu acho que ela que devia se sentir triste pelo tipo de atitude que ela tomou. Mas e você? Você estuda, faz faculdade, trabalha? Bom, já que você tocou no assunto, eu faço faculdade de engenharia. Mas já conseguiu algum estágio, algum emprego? Bom, tá difícil, porque ninguém quer me dar uma oportunidade, sabe? Aí fica bem complicado. Mas e se você trabalhasse aqui? Eu posso conseguir um estágio pra você na minha obra. Sério? Sério. Ai, eu gostaria muito. A gente podia sair pra tomar um suco, um café, alguma coisa. Sabe o que que acontece? É, você acabou de terminar a catalita e vai ficar uma situação bem difícil. Mas ela que quis assim, você viu que ela que terminou comigo. Eu não fiz nada pra ela, foi uma decisão dela. Mas então tá bom, é só um suco mesmo, né? Só um suco. Então tá bom, então. Então eu vou ali e já volto, tá bom? Tá bom, então eu vou ficar te esperando. Então, aí ó, a gente vai tampar esse buraco, essa calçada aqui, que o engenheiro mandou eu tampar, sabe? Como assim o engenheiro? Não, eu, eu mesmo, eu mesmo. Ah, tá. Aí a gente vai arrumando toda essa parte aqui, essa obra aqui, sabe? Nossa, ficou muito legal. Vai ficar bacana esse seu projeto, hein? Sim, vai ficar muito bom. Bem que falaram que você é um engenheiro de sucesso. Sim, verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é solteiro? Eu sou. Nossa, que coincidência. Você sabia que eu também sou solteira? É, a gente podia marcar alguma coisa então. Com certeza. O que você acha de ser hoje? Hoje? Isso. Ah, mas aí eu tenho que perguntar pro engenheiro. Como assim? Não, não, não. Desculpa. Já venho já. Pera aí um pouquinho. Mas pera aí, engenheiro. Volta aqui. Nossa, mas cabineiro. Ele é fora. Prontinho, já. Ponto, vamos? Nossa, até que enfim, né? É, mas... E aí? Me fala mais um pouco sobre o serviço, como que é trabalhar, assim, sabe? Então, como você viu aqui, a gente vai fazendo o que pode, né? A gente recebe a obra pra fazer, aí a gente vai planejando ali. Vai tirando umas ideias daqui, umas ideias dali. Sim, ah, sim, entendi. Mas... O que eu ia te falar? É, vocês planejam tudo? Como que é, assim, sabe? Eu sou curiosa nessa parte. É porque quando a gente vira engenheiro, a gente estuda muito, calcula muita coisa. Porque depois no nosso dia a dia vira um projeto. E aí a gente tava vindo aqui caminhando, eu já tava planejando a passagem de pedestre, de deficiente visual, pra poder andar ali, entendeu? Sim, muito legal. Mas então, é como você viu aí as coisas, né? Carregador. Oi. Ai, teu amigo tá te chamando. Vai lá falar com ele. Chefe, ela pediu pra sair comigo, mas como que eu vou sair com ela? Eu não tenho nada. Bom, faz o seguinte, ó. Vai lá com o meu carro. Com o seu carro, chefe. Não, pode ficar tranquilo. E nós nos encontra lá, tá bom? Então tá bom. Muito obrigado, chefe. Nossa, mas seu carro é muito lindo, hein? Você gostou dele? Eu amei. Você tá de parabéns, hein? Muito obrigado. Vamos dar uma volta então com ele? Bom, com certeza. Nossa, eu adoro esse estilo de carro. Vamos lá, então? Vamos sim. Mas, com certeza, você também não tem só esse carro, né? Você deve ter outros também, né? Aham. E aí, o que é isso? O que você tá fazendo aqui, seu servente? Sai daqui. Você vai tirar ele da sua casa? Expulsa ele. Eu não posso fazer isso com ele. Ele é o dono desse carro, dessa casa. Ele é meu patrão. Essa casa é dele. Esse carro é dele. Não, como assim? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Por que vocês estão fazendo isso? Então, ele pediu pra mim pra sair com você. Pra ver o que você ia falar. Nossa, vocês... Eu não acredito que você fez isso comigo, Fernando. Logo você? Eu que fazia tudo por você? É, pra você ver. Ninguém é do jeito que a gente pensa. Você me tratou mal porque você achou que eu era o menos um servente. E ele era o menos um servente. Só que você colocou na sua cabeça que eu era servente. A gente só seguiu sua história. Eu só combinei de ele seguir sua história. Você quis assim. Você terminou comigo. E você se ofereceu pra ele. Ninguém falou pra você ir com ele. Essa roupa é dele. Eu vou devolver pra você, tá? Eu vou lá tirar. Já te devolvo. Você é um outro mentiroso também. Amor, vamos conversar? Vamos ser isso aí. Me desculpa. Acabou tudo dentro da gente. Na hora da emoção, eu acabei agindo em casa. Outra coisa. Sai da minha casa. Sai da minha casa. Não, como assim? Vamos embora, amiga. Amiga, vamos embora. Não, ela vai ficar comigo. Como assim ficar com você? Tainara, eu queria que você ficasse comigo. Não, você tá de brincadeira. Você vai ficar com a minha amiga. Dá licença. Você fez assim. Você escolheu isso. Eu odeio vocês dois, tá? Dá licença. Eu queria te oferecer aquele estágio. E eu queria saber se você é aceitado aqui. Claro, eu aceito. Oi, oi. Tava te esperando pra gente fazer aquele passeio. Passeio? Você acha que uma pessoa como eu vai andar numa bicicleta? Mas como assim? Ela é novinha. Olha só pra você ver. Você deve estar ficando louco, né? Vamos comigo, vamos comigo. Não, eu não vou lá em bicicleta. Ah, sai pra lá, seu serbente. Você deve estar ficando louco. Não, eu vou lá em bicicleta. Mas como assim eu vou lá em bicicleta. Agora eu vou lá em bicicleta.